O grande suporte de todo este corpo de católicos, mais de um bilhão de fiéis, é o exército religioso constituído pelos consagrados à Igreja, através dos votos de pobreza, audiência e castidade. São os sacerdotes, os fratos e as freiras e alguns movimentos de espiritualidade mais exigente entre os leitos. Todos eles são conduzidos por guias espirituais, os chamados diretores espirituais, pessoas instaladas na intimidade de cada um, para os vigiar, orientar e acertar-lhes o rumo. A Igreja, na sua estrutura institucional, não goza de liberdade. A debilidade geral provocada pela audiência e a sujeição, faz dos cristãos multidões de frustrados caminhando atrás de quem os conduz, que também hierarquicamente são conduzidos. Os votos sagrados são um projeto contrário ao plano natural da vida do planeta Terra. O Deus Criador da Natureza inquieta-se para que o seu projeto se cumpra integralmente e as pessoas, os seus filhos adotivos, os herdeiros do seu reino, gostem da alegria de viver. Por isso, o Deus Criador da Natureza não é o Deus da religiosidade católica. Ao contrário, os votos sagrados são destruidores da espontaneidade da vida, no seu desenvolvimento normal. O Deus dos altares católicos até se consola com a degradação da pessoa humana, com o sofrimento, com as penitências e inulações. É um Deus justiceiro, vigilante de todas as consciências, com céus e infernos ao seu dispor para premiar e castigar. É importante olhar os votos sagrados nos seus conteúdos. O voto de pobreza consiste em a pessoa abdicar do direito de viver, do fruto do suor do seu rosto.